Aquele seu primeiro cara até prestava Só que o beijo não encaixava Aquele seu segundo caso era bacana Mas ele era ruim de cama Cê vai rodar, ir e voltar Tentar, tentar, até cansar Mas vai ficar faltando um pedaço Só eu pra preencher o seu espaço Sabe o que eu acho? Você só vai dar certo com alguém, amor meu Você só vai dar certo com alguém, amor meu Quando seu namorado for eu Quando seu namorado for eu Você só vai dar certo com alguém, amor meu Você só vai dar certo com alguém, amor meu Quando seu namorado for eu Quando seu namorado for eu Eu só descanso quando a gente casar E o meu sobrenome for você Aquele seu primeiro cara até prestava Só que o beijo não encaixava Aquele seu segundo caso era bacana Mas ele era ruim de cama Cê vai rodar, ir e voltar Tentar, tentar, até cansar Mas vai ficar faltando um pedaço Só eu pra preencher o seu espaço Você só vai dar certo com alguém, amor meu Você só vai dar certo com alguém, amor meu Quando seu namorado for eu Quando seu namorado for eu Você só vai dar certo com alguém, amor meu Você só vai dar certo com alguém, amor meu Quando seu namorado for eu Quando seu namorado for eu Eu só descanso quando a gente casar E o meu sobrenome for você Eu só descanso quando a gente casar E o meu sobrenome for você Eu só descanso quando a gente casar Eu só descanso quando a gente casar Eu só descanso quando a gente casar